Meus amores, eu tô aqui no Largo da Concórdia, no Corredor M, na loja 6162, que fica aqui no Largo da Concórdia. Facinho, perto da estação, a gente vai mostrar a moda evangélica com aquele preço arrasador que você vai amar. Dessa vez é varejo e é atacado, tudo junto, tudo misturado. Bora lá! A loja chama D.I.F. Modas, uma loja evangélica. Quem sempre me pede com aquele precinho arrasador vai amar. Tem saias de R$10,00, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Saia R$10,00 de Begaline, tamanho PMG? Até o GG. Veste até o 44. Veste até o 44. Isso é bem legal. Begaline é um tecido que estica bem, R$10,00. Aí tem as de R$15,00, que é esse paredão aqui, ó. Essa fileira só de saia de R$15,00. Aí tem várias cores e vai até o tamanho GG. Aqui embaixo são as de R$10,00 também. E aí você também pode escolher, que são peças únicas, então compensa pra você também. Então R$15,00 as saias. São várias peças fofas, todas no Begaline, tá bom? Aí tem... Ai, Rui, gostei desse modelo, mas eu queria uma outra cor. Você consegue dar outra cor também, tá? Meninas, qualquer blusinha que você tá vendo aqui é R$15,00. Então as blusinhas com pedrarias, né, com essas aplicações, é de viscolaicra e tem as aplicações. Mas é R$15,00. A de manga comprida é R$20,00, tá? Mas as demais todas são por R$15,00. Eu vou mostrar de pertinho. Tem como a gente mostrar elas mais pertinho, essas daqui, né, ó. A qualidade, ó, do tecido, tá bom? O acabamento, ó, bem feitinhas, tá? Viscolaicra, né? Tem de tule também as manguinhas. Viscolaicra. E tem a... Essa é de R$20,00, né? Caneladinha. Manda comprida. Manda comprida. E de tule. Essa daqui, olha a aplicação, gente, que coisinha mais fofinha. Linda, por R$15,00, né? Pensa você que quer comprar na tacada e no varejo, vai pagar esse preço. Não precisa de CNPJ pra comprar aqui. Então você quer revender a moda evangélica, já é uma oportunidade, né? Sim. Tem muita gente que revende, não tem? Com certeza. Olha só, os vestidos também tem por aqui. Quanto que tá os vestidos? Os vestidos variam entre R$30,00 a R$35,00. Tá, o mais caro é R$35,00. Esse de zíper, ele tá R$40,00. R$40,00. Então o mais caro hoje é de R$40,00. Então começa a partir de? R$30,00 a R$35,00. R$30,00 a R$35,00, tá? São as variações dos valores. Temos um finalzinho de estoque que ainda tá por R$28,00. Enquanto durar os estoques, ainda vai ter. Fica do outro lado. Vamos lá ver. Vamos lá ver, gente. Aqui é um box, que é o R$61,00 e o R$62,00, R$63. R$59,00. Os R$59,00, que é desse ladinho aqui, ó. É. Esses são R$28,00. Esse de babadinho ainda é R$35,00. Aqueles três, enquanto durar os estoques... Os três aqui, né? Esses três... Bicolores. Tá, é R$28,00. É de R$28,00. Enquanto tiver estoque. Tá, PMG e GG. PMG e GG. PMG e GG. Tá, então todas essas peças aqui, ó. Todas essas, você vai encontrar aqui comigo, tá bom? Nesse vídeo, na DIF Moda Evangélica, tá bom? Tem também a parte dos casaquinhos. Esse no plus size é R$35,00. E o plus vai até do G1 a... Ao G4. Tá, do G1 a G4. Beleza? G1 a G4. Esses daqui é o tamanho normal? Esse seu, ó. PMG e GG. R$25,00. Ó, amiguinho, olha. Esse blazer, esses blazers aqui, tá em alta aqui de... Entra ano, saindo, ele é super levinho. Ó, de qualidade, tá bom? Os tecidos, todos eles de qualidade. Ó, várias peças lindas. Meus amores, eu vou deixar o WhatsApp pra vocês. Aqui só troca por tamanho e cor. Não troca por outras peças, né? Por modelinho, tá? Isso é bem importante. Eu vou mostrar o WhatsApp pra vocês. Eles mandam um catálogo. Mas detalhe no catálogo. Nem tudo que tá no catálogo tem aqui na loja. Então, você tem que fazer o pedido. Fecha o pedido. Fala pras meninas de separar. E trazer na banca aqui pra você poder retirar. Porque, às vezes, tá coisas no catálogo que você acha que vai chegar aqui e não tem. Tá bom? Isso é uma ótima observação. Qual que é o número de vocês? Eu vou mostrar o cartão. O primeiro número do... Do WhatsApp, né? Isso. Ó, D-I-F Modas. Falar com o Douglas, tá? Falar com o Douglas. Fala pro Douglas que você gostou de peças lá. Que tá no catálogo e que você quer que entregue aqui na loja. Eles trazem no outro dia, não é assim? No outro dia. Então, por favor, gente. Não venha achando que tem a peça aqui. Não tem, né, meninas? Algumas tem. Algumas tem. Outras não tem. É melhor deixar separado, né? É sempre bom deixar separadinho antes. Então, as saias, tudo que você tá vendo aqui é esse valor. Hoje, você consegue pagar nesse valor, tanto no Pix, quanto no cartão. Tem acréscimo? Tem um pouquinho de acréscimo. 2% no débito. 2% no débito. E 7% no crédito. Se você for comprar a saias. Mas é possível passar no cartão, né? Sim, no cartão. Pix, tudo certinho. Pra entregar nos ônibus, é 6 peças variadas. Se não, não entrega. É, faz a entrega de 6 peças, mas tem uma taxinha de 10 reais também. Ah, tá. Daqui até... Uma taxa de 10 reais. Tá. Porque a gente tá bem distante também, né? Daqui. Mas faz a entrega no ônibus, sem problema. Tá bom. Aí tem uma taxa de 10 reais. Então, tudo que você tá vendo aqui, ó. São novidades, são lançamentos. Vai chegar mais novidades toda semana. É só chamar no WhatsApp que eles vão mandar pra você o catálogo, tudo certinho. Tá bom? Então, aproveita pra chamar a loja. Fala que veio com a Ruama. Tem várias peças legais. A partir de 10 reais, você já encontra bastante coisa legal de saia, né? Muita gente me pediu no modo evangélico. A gente chegou com a modo evangélico arrasando aí pra você. Fabricantes, direto da fábrica. 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40. A peça mais cara aqui é de 40 reais, tá? Então, bora aproveitar as compras. E arrasar. Porque eu tenho certeza que você vai começar o seu negócio esse ano. Escreve aí pra mim se você gosta de modo evangélico, se você quiser ver mais. E que horário você tá me assistindo e que lugar. Tô aqui gravando, a loja tá sempre cheia. Vai ter que dar uma paradinha. Se você gostou dessa loja, quiser vir aqui, fala que veio com a Ruama, que isso é muito importante. A gente se vê num próximo vídeo. Essa loja é muito bacana. Eu amei mostrar isso pra você. Um beijo grande. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau!